Vou colocar todos os imbecilhos possíveis Minha mãe sabe disso Mas quero dizer que hoje ele perdeu essa noite Hoje O diabo vai voltar furioso Hoje O diabo vai voltar com mais uma perda E Deus vai vir com mais uma vitória Há um sonho bíblia No livro de Jonas No seu capítulo 1 Livro de Jonas No capítulo 1 Que diz Leia a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amitai Dizendo Esponte Vai à grande cidade de Nile Ele clama contra ela Porque a sua malícia Sumiu até mim Jonas E Deus foi Mas para fugir da presença do Senhor Para Tarsis E tendo desido a Jope A Jornalvi Que ia para Tarsis Pegou, pôs sua passagem E embarcou nele Para ir com eles Para Tarsis Para longe da presença do Senhor Mas o Senhor Mas o Senhor Mas o Senhor lançou sobre o mar Um forte vento E fez-se no mar Uma grande tempestade E o Navi estava a ponto de Se despedaçar Aqui E a grande cidade de Nile E clama contra ela E aqui diz Ele Foi Foi Mas para fugir da presença do Senhor Para Tarsis Meu Deus E esse se fez Pegou a passagem Foi para Tarsis O que aconteceu 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 uma tempestade O barco estava a ponto De se despedaçar Muitas vezes Deus fala Vai para a direita Você vai para a esquerda Vai por aqui Você vai por ali E o que acontece Você cai Se machuca Perde 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 coisas materiais Perde coisas espirituais E fica se perguntando Por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que? Por que eu estou assim? Por que eu perdi emprego? Por que eu perdi a casa? Ele é barato Quando Deus fala uma coisa É porque Ele sabe Que é melhor que isso Eu não vim aqui Para dar medo Para você não Faz aquilo Senão você vai morrer Não Você tem livre arbítrio Só estou ouvindo falar O que o Senhor Quer para a igreja Porque Ele quer E os seus filhos Ficam perto dEle Não quer Que eles pereçam Então Aqui Jonas Ele vai Entra no barco Mas Deus manda Uma grande tempestade Muitas vezes Deus Deus manda Um problema Na nossa vida Muitas vezes Deus manda Enfermidade Para ver Para ver Para testar A nossa fé Muitas vezes Deus mandou o vento Para ver se você vai ficar firme ou cair E muitas vezes Você cai E fala Foi o diabo O diabo fez aquilo comigo O diabo Me derrubou Muitas vezes o diabo nem está sabendo o que está acontecendo É você mesmo que faz besteira E quer botar culpa dos outros É você mesmo que faz coisa errada E já está tão acostumado de botar culpa nos outros Que botar culpa no diabo E não vê que foi você que fez errado E aqui Jonas foi para o barco Veio a tempestade E os donos de um barco Jogaram a sorte A sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas O que você fez? O que você fez Para que essa tempestade Viva Viva sobre nós Você tem que colocar na cabeça E quando você faz coisa errada Não é só você que vai pagar não Quando você faz coisa errada O que está perto de você Que também vai pagar Muitas vezes a sua esposa vai pagar o preço Muitas vezes seu filho vai pagar o preço Por sua culpa Então antes de fazer qualquer coisa Pensa se esse é o querer de Deus Pensa Se Deus quer Que você vá para Tarsis Pensa E aqui Jonas fala Eu peguei Eu saí da presença do Senhor Podem jogar O mar E assim foi que a gente Pegaram Jonas E jogaram ele no mato Aleluia Meu Deus Mas antes disso Jonas estava Dormindo Jonas estava Dormindo Filho Filho O que acontece Você está dormindo Filho Meu Deus Forte E você está dormindo Você tem que estar Atento ao chamado de Deus Você tem que estar Acordado Você não pode estar dormindo E aqui Pegam Jonas E jogam Jonas no mar O que acontece Antes Aqui fala Antes da baleia Jonas Jonas faz uma oração Jonas faz Uma oração Senhor Me salva Senhor Me ajuda Tem muita gente Que é igual o Jonas Quando está tudo bem Não pensa no Senhor Mas quando está mal Quando está morrendo Quando está com a dificuldade Vem pedir ajuda A Deus Quando está tudo bem Com emprego Com dinheiro Com casa Com família Me esquece de Deus E vai viver a minha vida Mas quando está Doente de hospital Perto da morte Doente Deus Me ajuda Deus Meu Deus Deus Aleluia Meu filho Onde você estava Quando eu precisei De ti Meu filho Onde você estava Quando almas Pereciam E iam para o inferno Por sua culpa Meu filho Onde estava você Eu estava Nós temos que ficar Atentos Aos chamados Deus Muitas almas Perecem dia a dia Por sua culpa Por culpa da igreja Porque na bíblia fala De pregar a toda criatura O que a igreja está fazendo? Parada de braços cruzados Meu Deus Aleluia Aleluia Mas nós não temos dinheiro Para ir viajar Para ir falar Deus manda Meu Deus Mas eu não consigo Eu não posso Eu sou muito pequeno Se Deus Falou Que você vai Não sei como Mas ele vai mandar Para o meu Se Deus falou Você vai Para mim Você vai Conseguir Como minha mãe falou Não tem diabo Que tire Você da vontade Do Senhor Aleluia Não tem diabo Não tem seta Que consiga tirar você Da vontade do Senhor Só você mesmo Não consegue O diabo não consegue Tirar da presença Do Senhor Não Você Por que? O diabo manda seta O diabo vai Mas você cai Porque você deixou Ele falar no seu ouvido Se você caiu É porque você deixou Ele te manipular Porque ele nem cai Assim Ah, o diabo Me forçou Não Você deu ouvido Ah, mas eu achei Que era uma coisa boa Uma verdadeira ovelha Sábia A voz do médico Sábia Se você caiu Porque você não tem intimidade Com o mestre Muitas vezes Uma pessoa entra na igreja Adora, adora, adora Depois sai Pra onde voltou Pro mamassado do pecado Sabe por quê? Nunca adorou a Deus de verdade Muitas pessoas Saem do mamassado do pecado Vai pra igreja Adora E depois volta Por quê? Por falta de intimidade Por falta de conhecimento Por falta de conexão Aleluia Aleluia Deus tem crente Que tenha conexão Que seja Verdadeiramente Amigo de Deus Deus vai procurar Na terra Pessoas que verdadeiramente São amigos dele Pessoas que verdadeiramente Têm uma conexão íntima Aleluia Pessoas que estão dormindo Que estão deixando o vento levar Não tem conexão com Deus Aleluia Aleluia Quando você morrer Mostre-me suas mãos Meu Deus Obras Mas senhor Em teu nome Mas senhor Em teu nome Eu prendi Representações Em teu nome Eu viajei Vem milagres A parte de mim Maldito Por que não te conheço Eu não Por que? Tem muita gente Que faz milagres E alimenta o ego Eu fiz aquilo Eu Curei Eu Eu A parte de mim Maldito Não te conheço Tudo É ele Tudo Tudo É Deus É Deus Que faz Não é nada você Você É menor do que uma poeira É verdade Ô glória Não é nada É verdade É verdade Uma vez Como eu fazia Falava de Deus Para os meus amigos Na escola Teve uma vez Que eu falava Eu falava Que você não é nada Uma chegou Para mim Por que? Tá falando Que você não é nada Por que? Tá falando Que a gente não é nada Porque você Sem Deus Não é nada Aleluia Mas eu Eu faço alguma coisa Eu sou importante Minha filha Você É menor Do que uma poeira É verdade Aleluia Porque tem muita gente Querendo alimentar o ego Eu consegui Eu fui aqui Mas não Aleluia Sabe o que que ele falou? Não Eu Eu sou alguém Eu tenho valor A palavra foi dita Se não ouviu É porque não quis Mas tenta de novo Na Bíblia fala Se a pessoa não ouvir Tenta de novo Tenta de novo Tenta de novo Ela vai falar que você é chato Vai falar que você é doido Mas qual a minha voz? Minha voz diz Nós somos doidos por Deus Minha voz sempre diz Para mim A gente é doido por Deus Sim Aleluia Muitas vezes Pessoas vão olhar para a gente E falar Você é doido Você é maluco Sim Eu sou maluco Por Jesus Cristo Sim Eu sou vivo Para ele Sim Aleluia Glória a Deus Aleluia E aqui A baleia Ou o peixe Tem muita gente que fala Que é baleia Mas na Bíblia fala Que é um grande peixe Um monstro marinho Em outras traduções O monstro Embora o Jonas E cospe ele Em Nínive O monstro Engole o Jonas E vomita ele Em Nínive Glória Aqui fala Que Deus Aqui ó Falou Pôs o Senhor Ao peixe E este Vomitou o Jonas Na terra Glória Muitas vezes Deus fala com animais Muitas vezes Deus fala com animais Iracionais E eles cumprem A palavra de Deus Mas muitas vezes Deus fala com o homem E ele não ouve Muitas vezes Deus fala com os animais Com as pedras Com as montanhas E elas ouvem Mas tem muitas vezes Que Deus fala com os homens E eles não ouvem Glória Igual Lá em números 22 28 Diz Da mula De Balaão Balaão Ele ia Contra Os servos Do Senhor A amaldiçoar Ele era um profeta Mas o rei Falou pra ele Ir Contra os filhos Do Senhor Para amaldiçoar Ele falou Que em troca Ele daria ouro Em troca Daria pedras Variosas Balaão Tava querendo ir Mas Deus falou Não vá Mas depois O rei falou Vá lá E amaldiçoa Eles Em troca Eu te darei ouro Pedras Preciosas Aí Deus permitiu Que ele vá Mas para Abençoar E assim ele foi Controu na mula Levou-lhe bagagens E foi Só Que no meio do caminho Tinha um anjo Com a espada Descobrada E a mula Não passou Meu Deus Uma curiosidade Que muitas pessoas Se perguntam Se foi Deus Que mandou ele ir Por que ele botou Um anjo Para não deixar ele ir Porque Deus Sava sondando O coração dele E sabia Que ele estava Indo lá Para o contigo Melhores Deus botou Aquele anjo Para não permitir Ele passar Porque Deus sabia Porque se ele fosse Ele ia Amaldiçoar E assim foi feito O anjo Estava no meio Do caminho E a mula Parou Porque ele balão fez Espancou A mula E a mula Não foi A mula andou Mas um anjo Não permitiu E quem ele balão fez Espancou ela De novo Depois A mula foi Mais um anjo E ficou Em um lugar estreito E ela Comprimiu O pé de balão Na parede E balão pegou Uma vara Espancou ela Mais ainda E o que Deus fez A mula falou Por que me espancas Já três vezes Porque eu sou A sua mula Que sempre esteve contigo Por que Muitas vezes Deus faz assim com a gente Por que me deixaste Eu nunca te desamparei Por que me deixaste Eu sempre esteve contigo Mas Deus Você nunca falou comigo Deus Você nunca esteve comigo Eu sempre estive do seu lado Falando Filho Eu estou aqui Filho Glória Mas você não ouvia Verdade Filho Eu estou contigo Mas você não ouvia E aqui Deus abre os olhos Deu Deus abre os olhos Deu E quem que ele vê O anjo Com a espada Desembanhada Pois já A mula Já me viu Três vezes E você A espancaste Três vezes Muitas vezes Outros Vem a palavra Vem Deus Vem a palavra de Deus E você não entende Já vai ser louco Por que Porque ele tem mais intimidade comigo Meu Deus Não é Porque Deus tem seus favoritos Não É porque tem gente que busca Mais intimidade Tem gente que é mais Junto a ele Meu Deus Não é isso Aí você se pergunta Mas Deus Por que você está visuando A ele não a mim Porque você não me busca Porque você não fala comigo Meu Deus Porque você não me ouve E aqui A baleia Vomita Jonas e Nínive Mas Jonas Não queria Falar com o povo de Nínive Por que? Porque o povo de Nínive Era muito Pecado a muito E ele não queria Que eles fossem salvos Ele não queria Que eles tivessem direito De ir pro céu Ele pensava Esse povo é tão pecaminoso Eles não merecem ir pro céu Jesus veio Para os perdidos Jesus veio Para aqueles Que pecam Que não conhecem a Deus E não aqueles Que seguem o caminho de Deus Então Jesus veio Para falar com os perdidos Por isso Que ele aceitava a mesa Com pecadores Verdade Ué Mas na Bíblia diz Para não sentar Na roda dos escarnecedores Você senta Mas não deixa O mundo te levar É Glória Deus Enviou você Para você Abençoar os do mundo Não para os do mundo Te amaldiçoar Não para os do mundo Te levarem Para os maus caminhos Porque tem muita gente Ah Deixa que eu vou lá Para evangelizar Deixa que eu vou lá Para o estímulo Evangelizar E acaba Perder o foco Acaba Perder o foco No alvo E fica com foco Em outras coisas Então Deus quer Aqueles Que só tem Um foco Aleluia Aqueles Que só tem Um Deus Ó E aqui Jonas vai A Nínive Fala Para o povo De Nínive O povo Se converte Todos Vestem pano De saco Todos Fazem jejum Até mesmo Os animais Fazem jejum Sem comida E sem beber água O que aconteceu Com Jonas Ele ficou bravo Por que Deus Porque você O salvaste Ele foi Para onde Na cidade Para um lado Mais isolado Questionando A Deus E o que ele pediu A morte Aleluia O que Deus Fala Faz sentido Essa tua ira Faz sentido Aleluia Ele queria Morte Aleluia A Deus E o que ele fez Ele dormiu Mas Deus O que ele fez Ele plantou Uma árvore Para que fizesse Sombra a ele Ele fez Que nascesse Uma árvore Para o confortar Muitas vezes A gente está Questionando a Deus Por que Deus Por que aconteceu isso E ele nos esconde Debaixo das suas asas Muito obrigado Aleluia Aleluia Não precisa de resposta Não O importante É que Deus Está contigo Aleluia Mas às vezes A gente não entende O que Deus tem Para nossas vidas O que Deus quer Mas depois Você vai descobrir Agora Vem filho meu E aqui Jovem acorda E vê Que Deus Vão tomar Árvore E ele ficou Feliz Mas logo Depois que aconteceu Deus Montou Um verme Deus Montou Um verme E destruiu A árvore E a árvore Ficou Seca Meu Deus E Jovem Foi lá Ver como Estava A árvore Acredito Que No ponto Só Para se Deitar Mas Ele viu Que a árvore Secou E ele Se Girou O que Ele fez De novo Pediu A morte E o que Deus Diz Faz Sentido Essa Tua Ira Você Pediu A morte Para uma Árvore Que num dia Nasceu E no outro Dia Morreu Que você Não deu Cuidado Que você Não Deu Carinho Que você Não deu Água E eu Não posso Ter compaixão Do povo De nível Que não Sabe O que é Direita E o que é Esquerda Não tem Inteligência Sabedoria Você teve Tanta compaixão Dessa árvore Que num dia Nasceu E no outro Morreu Que você Não cuidou E eu Não posso Ter compaixão Com o povo Que não tem Sabedoria Nós temos Que aprender Que os Quereiros De Deus São a coisa Correta Este Doa Como Paulo Diz Espinho Na carne Mesmo que Doa Falar Para aquele Povo No final Você vai Descobrir Que era Coisa Certa Fazer Porque no final Você vai Receber Uma grande Recompensa No final Da tua história Não está falando Recompensa De dinheiro Não Recompensa De bens Materiais Não Se você Se você Fazer E você Sentavam Agredir Você Espiritualmente Aqui você tem Imperdades Aqui Você vai Você vai Sentar Na mesa Com todos Aqui Você só Vai ter Uma coisa Para fazer Santo 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 É o Lá em Apocalipse Fala Que os íntimos Do Senhor Entrarão Pelas Fortes E os pecadores Os ladrões Vou ficar Do lado De fora Meu Deus Você pode Até Tentar Entrar Pela janela Pelos Fundos Escondido Mas Não Só os íntimos Deu Vão Entrar Pela porta Não dá Pra tentar Outro jeito Mas Senhor Em teu nome Eu fiz isso Fiz aquilo Mas Com outras Intenções Meu Deus Meu Deus Em teu nome Eu profetizei Em teu nome Eu falei Mas Com a intenção Do povo Falar Aquele lá Aquele lá É bom Aquele lá É grande Não É Meu Deus Quando as pessoas Olharem para ti Tem que falar Lá vai Um homem De Deus Não tem que falar Olhar pra ti e falar Lá vai Um grande Homem Um homem De grande porte Bonito Não Não Lá vai Lá vai Um servo De Deus Muitas vezes As pessoas Se acham Porque é missionário Porque é pastor Porque é tesoureiro Você continua Sendo Você continua sendo Certo Independente da situação Você é Certo Independente Se você é grande Se você é grande Ou pequeno Igual o Zaqueu Subiu na árvore Para ver Subiu na árvore Para ver Jesus passar E o que Jesus disse Zaqueu Desce de pressa Porque na sua casa Vou pousar Oh aleluia Eu vou jantar Porque na tua casa Eu vou pousar Eu vou entrar Aleluia Aleluia Então não importa Qual cargo você tem na igreja Qual cargo você tem Meu Deus Meu Deus Eu vou te dar